Depois joga na minha cara e fecha Só me desce para depois joga na minha cara e fecha Só me desce para depois joga na minha cara e fecha Só me desce para depois joga na minha cara e fecha I'm a beast, beast, hoppin' on the beat Hoes in my sheets, I ain't gettin' no sleep On me, I'm who you wanna be Bounce on the meat, I get girls by the fleet Baby touch those hoes, sigh slow Spit poe,ber up dope Dropped low foe sho, booty round no I'm a dog caught a pound dog pound hoe I just wanna see you go Vapapapapa Só me desce para depois joga na minha cara e fecha Vapapapapa Só me desce para depois joga na minha cara e fecha Sabe desce para depois joga na minha cara e fecha E depois joga na minha cara e fecha Papapapapapapapapap Eu a F子, Toppin' on the beat Hoes in my sheets, I ain't gettin' no sleep On me, I'm who you wanna be Bounce onto me, I get girls by the fleets Baby, touch those hoes Line slow, strip poke and get up though Drop low, foe show, booty round no I'm a dog, caught a pound, dog pound hoe I just wanna see you go Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Sabe dessa palavra, depois joga na minha cara e faz Pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Sabe dessa palavra, depois joga na minha cara e faz A CIDADE NO BRASIL